Salve pessoal, vlog besta do dia, estamos aqui dentro do bosque do silêncio ontem choveu muito, mas no finalzinho da tarde, bem no início da noite começou a parar e a gente deu uma volta na cidade aqui ainda tá muito molhado, aqui bem em frente ao hotel mesmo aqui a gente tem gratuitamente as trilhas, pode fazer todas as trilhas aqui à vontade porém os outros serviços são pagos, tem as aventuras aqui, negócio de tirolesa, rapel subir montanha, descer montanha eu estou tirando algumas fotos e eu estou postando essas fotos no Instagram pra vocês darem uma olhadinha lá, porque nem tudo eu vou conseguir mostrar aqui no vídeo, senão vai ficar vídeo muito grande, tá bom? tchau tchau e depois eu filmo mais um pouquinho